Quem realmente faz os julgamentos no céu? E será que é Deus que provoca as catástrofes, doenças, acidentes, calamidades e desastres? Preparados? Então simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 10 do livro de Urântia, que fala sobre a trindade do paraíso. E as perguntas de hoje estão bem interessantes. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. A trindade limita a vontade infinita de Deus? A trindade permite a expressão ilimitada da vontade pessoal infinita de Deus, mantendo a unidade absoluta da Deidade. O Filho Eterno e os filhos de origem divina, junto com o agente conjunto, liberam o Pai das limitações da primazia, perfeição, imutabilidade, eternidade, universalidade, absolutez e infinitude. Será que o Pai Universal delegou mesmo todo o seu poder aos filhos divinos? O Pai Universal entregou todo o poder e autoridade que podiam ser delegados aos seus filhos divinos. Cada filho criador soberano recebeu a mesma perfeição e autoridade que o Filho Eterno possui no universo central e original. Essa delegação foi feita com dignidade e santidade, garantindo que eles possam administrar seus respectivos universos locais plenamente. Deus realmente deixou de existir como uma personalidade completa? Quando Deus, o Pai, criou o Filho Eterno, Ele desistiu de sua personalidade espiritual completa, mas assumiu a capacidade de se tornar o Pai Divino de todas as criaturas inteligentes. Isso significa que, embora não funcione mais como uma personalidade completa, Ele mantém uma relação pessoal e amorosa com todos os seus filhos do universo. Deus criou os seres humanos à imagem de uma trindade? Quando Deus disse, façamos o homem à nossa própria imagem, Ele estava se referindo à trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Essa declaração, repetida nas escrituras de Urântia, mostra claramente o reconhecimento e a ação coletiva das três fontes e centros divinas. Podemos entender a totalidade da trindade? Como mortais, pouco podemos saber sobre a totalidade da trindade. À medida que ascendemos rumo ao paraíso, vamos experimentar revelações e descobertas surpreendentes sobre a supremacia e a ultimidade da trindade. Mas, ainda assim, nossos conceitos serão limitados. A trindade tem mesmo relação com níveis mais altos que o finito? A trindade tem uma relação com níveis de existências que são mais que finitos, mas menores que absolutos, os níveis absonitos. Essa relação é chamada de trindade da ultimidade, representando um nível de poder e personalidade que é compreendido de forma experiencial durante as eras pré-pessoais. Quem realmente executa os julgamentos divinos? Os julgamentos divinos são executados pelos filhos estacionários da trindade. Eles partilham da natureza trinitária do pai, filho e espírito e aplicam a justiça com base nas evidências apresentadas pelas personalidades do espírito infinito. São eles os segredos trinitarizados da supremacia, os eternos dos dias, os ancianos dos dias, os perfeições dos dias, os recentes dos dias, os uniões dos dias, os fiéis dos dias, os perfeccionadores da sabedoria, os conselheiros divinos e os sensores universais. As catástrofes, doenças, acidentes, calamidades e desastres são resultados da ação do Ser Supremo? Não temos certeza se desastres, doenças e outras calamidades são resultados da ação do Ser Supremo. Observamos que, com o passar do tempo, essas situações difíceis parecem trabalhar para o bem-estar e progresso dos universos. É possível que essas vicissitudes da vida estejam entrelaçadas em um modelo significativo de alto valor devido à função do Supremo e ao super controle da trindade. É possível que os finalitores alcancem o absoluto da deidade? Repito, é possível que os finalitores alcancem o absoluto da deidade? O corpo de finalidade inclui, entre outros, aqueles mortais do tempo e do espaço que alcançaram a perfeição em tudo que está ligado à vontade de Deus. Como criaturas, e dentro dos limites da capacidade da criatura, eles conhecem Deus completamente e de verdade. Tendo encontrado Deus como o pai de todas as criaturas, esses finalitores devem, em algum momento, começar a procurar o pai, além do infinito. Mas essa busca envolve entender a natureza do ser que não é criado, é derivado, que é o único porque não tem início nem fim do caráter e dos atributos mais altos do pai do paraíso. A eternidade mostrará se isso é possível. E eu acabei de falar dos abissonitos. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, só comente uma simples declaração. Serei um finalitor. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.